E eu até queria também que você contasse um pouquinho dessa sua relação no crescimento e no desenvolvimento da empresa com essas figuras, assim. O quanto que você foi aprendendo também com essas influenciadoras. Você começou a usar quando também pouca gente usava. Olha que legal. A Bia, por exemplo. A Bia, o meu relacionamento com a Bia começou quando eu contratei ela como influenciadora para a marca. E aí contratei e eu falei, mulher, você é um foguete. Vem cá, vamos conversar. E eu contribuí com ela. Inclusive até hoje eu sou mentora da Bia. Eu contribuo com várias coisas no negócio dela. E ela contribui com várias coisas nos meus negócios. Tanto que talvez se você fosse vocês direto falar com a Bia, você não conseguiria que ela viesse da maneira que veio para o Doc, né? E ela veio com um maior amor e carinho, assim. E é incrível, porque quando ela vem, abre uma porta gigante porque ela é maravilhosa, né? E ela sabe o que faz. Ela é incrível. E assim, com a Bia foi a mesma coisa. Foi muito de doar e aí vem o relacionamento. E começou também lá atrás. Ninguém usava influenciadores digitais. E também de uma ideia maluca de aproveitar uma oportunidade também do Fantástico Mundo de Sabrina. Eu queria muito chegar a mais pessoas. Naquela época, usava-se muito recebido, sabe? Enviava-se press kit para as pessoas. E aí eu falei, nossa, como é que eu posso fazer isso? Mas imagina, se eu levasse produtos para roupas, pessoas que falavam de roupas, um brinco, uma pulseira, ia ficar perdido no meio de um look. Então eu busquei pessoas que deixavam o rosto, as mãos e o colo em evidências. Quem são essas pessoas? Maquiadoras. Então por isso que eu fui para o nicho da maquiagem, levar acessórios para o nicho da maquiagem. E assim, muita gente não me conhece, eu tenho uma marca, a marca se chama Francisca. A Francisca é, hoje, o maior e-commerce de semi-joias do Brasil. E semi-joias é um produto, gente, que não tem barreira de entrada, né? É um produto commodities, é brinco, anel, pulseira e colar. Um ticket médio bem baixo, 189 reais. Então assim, é desafiador você estar na internet vendendo um ticket médio baixo, alcançando a massa. E um produto que não tem barreira de entrada, que quando uma mulher vai empreender ou a maioria das pessoas que estão desempregadas vai vender alguma coisa, vende semi-joia, bijuteria, lingerie, cosméticos. Então, é um mercado difícil, principalmente de permanecer no longo prazo, né? Quando a gente fala do meu nicho. Então, para permanecer, eu preciso estar o tempo inteiro buscando novas maneiras de me conectar com pessoas ou maneiras de aparecer em algo que está como tendência no momento. E naquela época, eram as influenciadoras de maquiagem. Hoje, por exemplo, são as lives no TikTok. É muito um movimento. Ter um e-commerce de um produto que é um produto que não tem barreira de entrada como o meu é muito sobre estar em movimento constantemente. E principalmente ter começado sem dinheiro, sem investimento, ter que caminhar o jogo do reinvestir. Porque quando você reinveste, também você está olhando para o longo prazo, né, Rô? E é difícil, né? Você olhar assim e falar assim, nossa, esse mês eu não vou tirar um real porque eu estou acreditando que lá na frente isso vai dar certo. Esse mês, ao invés de tirar 10 mil para mim, eu vou tirar só mil reais porque eu estou acreditando que lá na frente isso vai dar certo. Tchau. Tchau.